Salve, salve rapaziada amiga, Jornaleiro Responde no ar e hoje tá em pauta uma entrevista de Dedé Pederneiras, líder da equipe Nova União, que traz à tona um questionamento antigo no meio do MMA. Afinal, pra ser campeão do UFC ou até do Bellator, é preciso abandonar o Brasil e partir para os Estados Unidos? Venham comigo. Só pra contextualizar, Claudinha Gadelha, que treinou com Dedé por cerca de 10 anos, deixou a equipe, fundou a sua própria nos Estados Unidos e fez alguns intercâmbios por lá. Ao sair, Gadelha disse que o treinamento feito pra segunda luta contra Joana e Onjeite foi errado, que lhe faltavam coisas no Brasil e que pra melhorar precisava ir embora. Após a derrota recente de Gadelha pra Jéssica Batistaca, representante da Paraná Vale Tudo, Dedé se colocou da seguinte forma, abre aspas, A Jéssica tem condição de disputar o título e ser campeã treinando aqui. A Jéssica treinou aqui e não foi pra nenhum lugar. Fez uns treinos no Pedro Rizzo, mas principalmente no Paraná, fecha aspas. Indo direto ao ponto, claro que dá pra chegar lá por aqui. E não faltam evidências pra suportar essa afirmação. Anderson Silva, que pelo menos até o próximo sábado, quando Demetrio Johnson enfrenta Rei Borg no UFC 216, ainda é o cara que mais defendeu o seu cinturão no UFC. E fez tudo isso treinando no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Todo o reinado de José Aldo foi produzido aqui e as conquistas de Júnior Cigano, Maurício Shogun, Lyoto Machida e até a trajetória vitoriosa de Damian Maia com 77 quilos também. Na minha opinião, o Brasil sempre será um grande revelador de lutadores, pelo fato das artes marciais estarem muito enraizadas na nossa cultura e serem muito propagadas por aqui. Judô, Jiu-Jitsu, Boxe, Muay Thai, Capoeira, a oferta é muito abundante. Independente de onde você estiver, você consegue achar um treino. Também não acho que devemos muito aos Estados Unidos em relação a protocolo de treinos e mão de obra qualificada. A mesma coisa acontece com os russos. Fedor Emelianenko se tornou o melhor peso pesado do MMA, treinando muitas vezes ao ar livre e com pesos enferrujados. Agora, também é inegável que, baseado em países em desenvolvimento, os lutadores precisam lidar com uma enorme lista de desvantagens. E quais são esses handicaps? Bom, aí acabamos extrapolando um pouco o âmbito do MMA e desembocamos em violência, caos e falta de infraestrutura urbana, inflação, corrupção em todos os níveis sociais, burocracia paralisante, volume absurdo de impostos e etc. A soma de tudo isso trava o país e inviabiliza um ecossistema fértil para quem quer assumir riscos, empreender, produzir riquezas, empregar e etc. Lá os caras têm acesso a produtos e serviços mais baratos e de melhor qualidade porque tem mercado, concorrência. Caso precisem dar aulas, lidam com o público muito mais amplo com poder de compra. E também fica mais fácil conseguir pequenos apoiadores e patrocinadores. Sempre me perguntam por que não importamos a granel, rastlers aqui, para suprirem essa nossa deficiência. E a resposta é o custo de vida, ainda mais com o dólar estando 1 para 3 reais. Então, para uma equipe bancar um salário de um rastler para sair do país dele e ter uma qualidade de vida aqui, torna isso muitas vezes inviável. Assim como ele abrir uma salinha com um tatame, alguma coisa, ele vai ter que cobrar um custo que fica inviável para a nossa realidade. E ao mesmo tempo, lá fora, a realidade é inversa. Inclusive, brincam que em alguns lugares na Califórnia existem até mais Gracie Barras do que McDonald's. Mas que fique claro, sair também não é a solução de todos os problemas e nem sempre é uma boa conversão. Às vezes você sai sem nenhum tipo de estrutura ou sem falar a língua dos caras e a falta de familiaridade, até saudade e solidão, cria problemas que não haviam antes. Até muito conforto e facilidades podem mimar, amolecer certos indivíduos. Não dizem por aí que lutador interessado é lutador com geladeira vazia, assim como comediante engraçado é comediante sem contrato? Aqui mesmo no Brasil, quando teve o boom do MMA, muita gente veio treinar nos grandes centros e, pelo custo de vida elevado, acabou tendo que voltar para suas cidades natais. Alguns abriram academias e hoje contam com o apoio de suas famílias e comunidades locais e são bem-sucedidos. Em suma, acho que sempre surgirá por aqui um ou outro fora de série, cujo talento e a força de vontade será suficiente para driblar o ambiente mais hostil. Agora, infelizmente, esse ambiente também cria uma espécie de seleção natural e impõe uma nota de corte alta, que expurga muita gente boa do jogo e poderia acabar virando em condições apropriadas. Como sempre, pessoal, essa é a minha humilde contribuição sobre o assunto. Os dois centavos, deixem os seus aqui embaixo no vídeo ou lá direto no sextorround.com.br E quem puder, me siga no Twitter para a gente trocar uma ideia mais direta. O link é o primeiro aqui na descrição e o segundo link na descrição é o Instagram do Sexto Round, que eu lancei agora e já vou começar a abastecer. Vai ter muita coisa bacana por lá também. Um grande abraço, até a próxima. Já já eu volto com mais uma resenha sobre MMA. E aí E aí E aí E aí